Clash of Clans dicas, visite agora! As batalhas da galera A galera se enfrenta bastante lá Curte uma zoeira aí, curte uns Uns decks malucos, eles ficam testando coisas doidas lá E é muito bacana Um salve pra todo mundo aí dos batatões Um salve pro Drizzy, pro Estéreo, pro Patife É isso daí rapaziada, e eu trouxe hoje aqui Uma batalha entre o Sharyu E o Ceifador Mano, eu achei muito top porque é o seguinte Chega uma hora na batalha que eu nunca Vi tanta tropa na tela Moleque, eu achei muito top O negócio foi lá, foi Desenrolando aí e tal Uma batalha muito bacana, os dois disputando ali A sério realmente, nada de brincadeira Nessa daqui, eles fizeram muitas zoeiras Lá, eu vi algumas zoeiras, e vou trazer pra vocês Algumas da hora pra vocês aqui Mas, essa aqui foi na pegada Forte mesmo, foi na doideira E aí a rapaziada lá tava uma zoeira Danada, e eu resolvi Aí acompanhar como é que tava isso daí E não me deu em mal, mano, porque Teve bagulho da hora, mano Teve um negócio louco mesmo E é isso aí rapaziada Tô trazendo aqui pra vocês alguns replays Esse eu achei bacana A parte que fica uma doideira Aquela parte final, aqueles 60 segundos final Vira uma pancadaria, mano E aí vinha muita tropa na tela Rapaziada, já quero aproveitar aí pra vocês Se você já curtiu o vídeo até aqui Já deixa aquele like E eu queria, na verdade, falar pra vocês Deixarem aqui na descrição Desse vídeo O que vocês esperam aí que eu traga do Clash Royale Estratégias malucas Decks doidos Uns decks experimentais O que vocês acham da hora E outra coisa que eu queria dizer também Se vocês curtem Eu trazer tipo um daily Com algumas batalhas que eu fiz no dia Ganhando, perdendo, não importa E aí eu trago aí pra vocês Eu faço meio que um Um apanhado aí de uns 20 minutos jogando E trago pra vocês aí Resumindo o que aconteceu no meu dia Na batalha Ou se eu ganhei mais Se eu perdi mais Se eu fiquei puto E aí aquele real time, né Aquela doideira louca Falar, meu, que bosta, que bosta Só perco, eu ganho e tal E aí eu mudo o deck ao vivo E tal Eu acho bacana Mas eu queria saber de vocês aí O que vocês acham Beleza? Então é isso daí Vamos acompanhando aqui, ó A batalha tá correndo Solta aqui, ó E o Ceifador E o Shire Estão brigando aqui, ó Essa tropa aí Esse Essa P.E.K.K.A. gigante É muito top Dá um baita Um estrago Quando ela chega lá, ó E já chegou lá Já destruiu junto com Com A torre da direita Ali, né E aí na esquerda aqui Eu quero que vocês fiquem ligados Aí agora A partir de agora Aí o bicho vai pegar Olha a quantidade que tem De Bárbaros na tela, mano E aí você vai vendo Que vai aumentando Cara O Ceifador vai conseguir destruir Essa torre da esquerda agora Já destruiu ali Você viu O Shire Colocou um corredor ali Ele sumiu Desintegrou lá no meio, moleque E aí agora O que aconteceu? Por que gerou tanta tropa? Ele tem muitas cabanas Lá em cima O cara O Shire Congelou as tropas dele Aqui no final E aí ele colocou Mais tropas Mono do céu Dá uma olhada Na quantidade de tropas Que terminou o ataque Tinha uns Mil quatrocentos e setenta e cinco Goblins Vários bárbaros Então é isso aí, rapaziada Se você curtiu Deixa nos comentários Aquelas mensagens É nóis Fui Vários bárbaros Vários bárbaros No Copo Vários bárbaros